Salgado, onde acontece um incêndio na mata E olha, há uma dificuldade muito grande para os homens conseguirem debelar esse fogo Começou ontem por volta das 10 horas da manhã E por volta das 2 horas da manhã os homens conseguiram dominar o fogo E ele voltou com força a partir das 8 horas da manhã E aí, a partir daí os homens trabalharam Corpo de Bombeiro Civil, Corpo de Bombeiro Militar No local, Carros Pipa, mais de 150 pessoas no local E não conseguem dominar o fogo A situação é difícil e só Deus para fazer com que esse fogo seja debelado E venha a ser dominado e apagado Os homens já se entregaram porque o fogo domina nesse momento A vegetação seca deste sertão sofredor